Semifinais da Copa Mercosul 2000, nesta terça tem a decisiva partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, em mais um show de bola ao vivo do Mineirão. O galo vai ter que se desdobrar para tirar a boa vantagem que o verdão leva. Atlético Mineiro e Palmeiras, é tudo ou nada para chegar às finais da Copa Mercosul 2000. Cobertura completa, nesta terça, 9h25 da noite. Oferecimento Corsa 2001, algo mais na categoria. Kaiser Summer Draft, leve ao extremo. Em Bratel, plano sempre 21, inscreva-se e economize. E América Online, assim fica fácil.